Música Saudações Youtube Fanplayer, sejam bem vindos a mais um episódio da nossa série de Pokémon Star Sapphire Meu nome é Ricardo Todd, se você não me conhece, muito prazer e estamos trazendo aqui mais um episódio Seguindo a Lavadriz de Town, para aqueles que estão acompanhando a minha série de Pokémon Star Sapphire Muito obrigado aí pelo seu feedback, você que gosta de acompanhar séries de Let's Play e Gameplays aqui São difíceis os gameplays de 3DS que estão rolando aí pela net No mais, estou trazendo aqui mais uma série, mais um episódio E eu pretendo terminá-la, essa série está com uma velocidade lenta, por quê? Porque essa é a única série que eu vou fazer, tá? Não vou, tipo, ah, como terminou Star Sapphire já vou fazer outra, não Vou fazer somente Sun Moon após Star Sapphire, tá? Então, nesse momento eu estou seguindo numa velocidade favorável Até porque eu estou com pouco tempo também pra estar fazendo outras coisas Às vezes bate a preguiça também, o cansaço, eu acabo não querendo fazer, certo? No mais, estamos aqui com o nosso time, tá? Temos aí o Ace, meu Pokémon inicial Vocês que votaram aí pra colocar o nome nele e pra ganhar o Torchic, tá? Tem também a Chulapina, level 47 Cotonete, 49 Spark, 49 Shark Shusha, level 52 Vale lembrar que essa versão é uma versão mais difícil que a versão Alpha Sapphire original Então ela é extremamente difícil Os Pokémon são todos competitivos de todos os treinadores que a gente encontra aqui pelo mapa Eles são competitivos, então eu vou estar perdendo muito É impossível você não dar Blackout nesse jogo, tá? Porque é realmente difícil Eu quero mandar um salve aqui Eu mandei um salve já no vídeo do TCG Mas vou mandar nesse vídeo também um salve por Matheus Deixa eu abaixar aqui Acho que assim tá bom Quero mandar um salve aqui pro Matheus Que o Matheus me pediu pra me mandar um salve aí pra ele Matheus, salve! Também um salve pra todo mundo aqui Todos aqueles que me pedem salve Que eu não decoro os nomes Mas salve pra todos vocês, cara No mais, desculpem a demora Vamos seguindo aqui Hoje eu pretendo jogar mais um pouquinho E vai armando com todos os carinhas Não tô pulando ninguém E como sempre eu uso o episódio pra conversar com vocês, tá? Conversar bastante aí E falar, né? Sobre as coisas que acontecem aí na semana Vocês viram que o Saimun tá lindo? Meu Deus do céu! Vocês viram como o Saimun tá bom? Cara! Meu! Tô amando as notícias de Saimun Tô amando ver esses bichos da Lola Forms Essa semana foi anunciado o Raichu de Alola E também foi anunciado o Maruaki A gente viu o Maruaki de Alola Meu Deus do céu! Meu! Eu me apaixonei pelo Maruaki Sério! Ele é muito bonito, muito! A gente também foi revelado no... No vídeo japonês Que um Killbone tradicional pode evoluir pro Maruaki de Alola Então isso daí faz com que a gente possa trazer Killbones com sets antigos, né? Com sets de... Não só de Red, Blue e Yellow Como muitos de vocês não sei se vocês lembram Foi prometido, né? Que o Poké Bank vai ter integração aí com o Saimun As versões antigas, né? A Red, Blue e Yellow, Game Boy vai ter Do Virtual Console Vai ter aí integração, vai ter interação aí com o Saimun E aí vai ser possível a gente tá Brindando Pokémuns de Saimun Com o invés de 31, perfeitos, né? Enfim, eu vou jogar bastante Saimun aqui no canal Provavelmente eu vou fazer o detonado aqui no canal da versão Moon Provavelmente eu vou fazer da Moon aqui no canal E a Sun vai ficar pra me jogar offline Eu não sei, tô em dúvida Provavelmente vou ver aí como é que eu vou fazer Qual que vocês vão querer ver Inclusive essa vai ser a pergunta de hoje Qual a possibilidade de uma série aqui no canal? Qual a versão você quer que eu jogue? A versão Sun ou a versão Moon? Respondam aí nos comentários, por favor Qual a versão que você deseja ver aqui no canal Numa gameplay minha aqui Se você quer ver a versão Sun ou a versão Moon Lembrando que com o lançamento da Sun e da Moon Eu vou voltar o competitivo um pouco mais forte aqui no canal, tá? Porque como vocês já sabem Eu jogo 3DS, é muito tempo já Mas ainda assim eu vou continuar jogando TCG E esse Gigalife me deu um puta, não deu no outro Eu vou ver se na próxima cidade eu compro bastante item pra cura Bastante expulsão de cura Enfim Me falem aí qual versão vocês pretendem ver Querem que eu faça a gameplay aqui nos comentários Se vocês querem que eu faça a gameplay da versão Sun Ou se vocês querem que eu faça a gameplay da versão Moon Qual que vocês acham mais legal Enfim, voltando aos iniciais de Alola Os iniciais, não só os iniciais Mas todos os pokémons que saíram de Alola até agora Boa parte dos pokémons Exclusivos de Alola Eu não gostei Vou ser sincero Achei feio o design do pokémon Mas eu entendi A ideia do pokémon Então tipo, não briguei Caramba, ele tancou Nossa, vocês estão vendo que o Staraptor tem Close Combat certinho E ó, todos eles tem Life Orb O que é mais interessante Eles tem Life Orb também Quase hein O pior é que o cara tem 6 pokémons Essas Ace Trainer são Nossa, mano A gente se aprendeu com um golpe, né E Poldo, como é que eu vou matar o E Poldo? Vamos lá A gente tem a Cotonete Vai ser com a Cotonete mesmo Mas provavelmente deve ter esse Fang Eu gostei também do Miau de Alola Achei bem legal Inclusive eu estava falando com o Camaleão No Facebook sobre isso daí O Camaleão me perguntou Qual que você achou Você curtiu demais o Miau de Alola, né Todd? E realmente eu gostei Muito do Miau de Alola Achei bem divoso Espero que evolua para um Pérsia aí Com... 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 Com o que eu posso dizer? Com umas garras aí Parecendo um dente de sabre Bem bacana Para fazer o Júlio Zaldar Que é um Pérsia bem sombrio, né Se eu achar o Miau de Alola Eu com certeza vou evoluí-lo durante o jogo Mas eu acho que não vai dar para capturar Nenhum pokémon em Alola Form, né Seria bem bacana se desse Para você encontrar assim No continente pokémon Já na Alola Form, já Mas enfim Só jogando para saber mesmo Mas é isso daí Eu estou bem contente com as Alola Forms Ele sobreviveu? Que mentira! Olha! Não tem nada de vida ali, cara Para! Roubo dos Inferno Ah! Pô! Reaper Potion? Pô! Sacanagem E o medo de... Eu vou dar um Grouch Mesmo sabendo que... Já na hora de eu aprender Gigadrim já No próximo... Me disseram que no level 50 A Wism Scott aprende Moonblast Então provavelmente É no próximo nível Então... Já vai ajudar bastante Aí já vai... Já vou tirar esse Gust já Do set Que já me ajudou Que tinha que ajudar Já Já está na hora de... O poderoso Gust Sair aí De linha De circulação No mais eu espero aí que... Mano, eu estou muito ansioso Para sair em Moon Não sei nem o que falar, velho Eu sei que eu estou muito ansioso Para sair em Moon Estou acompanhando todas as notícias Seja no TCG Ou seja no videogame Eu estou muito ansioso Para sair em Moon Mesmo Porque isso vai... Cara, o leque de possibilidades Que vai abrir Durante todo o jogo Vai ser bem legal No TCG A gente vai ter Nine Tears de água No TCG Tipo... Sun Slash de água No TCG Pô, vai ser muito... Ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Shell Smash E ele tancou Isso que é mais incrível Duas fraquezas E tancou Vou usar o Leicite Porque... Ah Sacanagem Ficar usando o Hyper Potion Acho que o Rock Slide Agora vai me matar Pô, eu estava com o Grouch E ele ainda tancou Que que é isso? Ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai Uff Menos mal No Flesh Do Brasil, hein, Cotonete Se bem que o Brasil Está uma bosta Nas Olimpíadas Segui o Leip Segui o Leip Segui o Leip Bisseco e voador Vou com a Chulapina Provavelmente... O ruim de ir com a Chulapina É que eu acho Que ele deve ser set Se ele ficar burning Eu troco Se ele se auto queimar, né Se ele se auto queimar Eu troco Lembrando que essa É uma luta De seis versus cinco, né Que eu estou no desvantagem Cosmic Power Ai, quer ver? Vai se queimar, quer ver? É Tem Psycho Shift Vai mexendo Competitivo demais, velho Certinho Se queime Psycho Shift Olha lá Ai, ele... Mano Ele vai me matar Com Cosmic Power Não acredito Cosmic Power Mais storage power Meu senhor Crítico Ah, Psycho Shift Não Pra quem não sabe Essa estratégia Ela é muito comum No competitivo Desde... É... Como se diz? Ela é muito comum No competitivo Desde... Da quinta geração Entendeu? Então... Cara, por que eu não coloquei O Spark? Me perguntando até agora Por que eu não coloquei O Maneco? Eu bato fraqueza, pô Eu sou elétrico Nossa, mosquei Mosquei mesmo Dá pra me ter matado Essa coisa já Vamos aí Tanger... Will Charge Quero ter certeza Que eu vou tirar O máximo de dano Que eu puder tirar Dessa seguilha Vai ficar dando Rust mesmo, cara? Que merda O ruim é que Eu tô me matando Nessa, né? Uh Caramba Vai apelar? Aqui, ó Na bolinha do olho Seguilha Sobrou cinco de vida Quanto o Nath Leveu cinquenta Aprendeu o Moon Blast Amém Tava na hora já Melhor ataque de fada Pra... O meu... O meu mesmo Scott Ai, o último é o Aerodactyl Eu tenho que colocar Tenho que manter aí Mas eu acho que eu vou morrer Porque o Aerodactyl Deve ser mais rápido, cara Deve estar treinado Deve ser mais rápido Falei? Ai, meu Deus É Mega Mega Aerodactyl Mano, que jogo roubado, velho Olha Não morreu, mano Na beira Earthquake Meu Deus Nem ia doer Vou acreditar que achar Que Xuxa é mais rápida Vai Que sempre seja mais rápida Ai, meu Deus Deu Rock Slide Deu a Void Caramba Rock Slide Deu a Void Uh Trava Caramba Cagada, velho Opa Chulapina Perdeu Swords Dance Mas a gente já tem Dragon Dance No set Então não Oh Raxorus Ó Raxorus Chegando Ó Raxorus Chegando Tá melhorando o time Nós temos aí o Raxorus Nós temos aí também Um Um É O Mega Manéco Blaziken E ainda falta um Pokémon do time Que sem dúvida vai ser um Pokémon de água Porque eu estou muito ruim em água Eu quero uma Starm Quero muito uma Starm Muito Ou um Sharpeedle Só que como eu vou ficar com muito Pokémon que Mega Evolui E o Sharpeedle é muito fraco Então provavelmente eu vou pegar uma Starm Que a Starm vai ter É Um Moveset melhor pra mim É Em Lily Cove eu pesco uma Starm lá Pra Pra gente ter uma Starm também no time Provavelmente eu vou apelar de Starm E tá melhorando o time Já temos aí Masque Rei Já temos aí Masque Rei Raxorus Wism Scott Blaziken Tá melhorando bastante Lembrando que tá todo mundo na faixa do level 50 Tá E vamos aqui Vamos seguindo aí Vamos ver se nesse episódio eu chego até Lavadrid 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 não é Até Thalawar Desculpa Amei Hey A estrada aqui é longa não é É realmente é muito longa Eu fui ali curar os Pokémon e ela curou aqui Que merda Vai me dar algum item Vai me dar algum item Não me deu nem o item E vamos aqui Chegando aqui Se não me engano Se não me engano esses buracos tem Pokémons Mas não era o caso aqui Vou tá com mais esse menininho É o Skullboy Nioh E ele tem uma E ele tem uma O Skullboy Mas o Skullboy Mas o Skullboy Contra a Blaziken Não tem nem pra ninguém O meu Blaziken Sem dúvida vai ganhar E eu vou ter direito a Latias também Eu vou pegar É Latias? Eu acho que é a Latias Eu vou pegar a Latias do Steven O Steven vai me dar de presente a Latias Mas eu não vou usar durante a série Eu vou evitar ao máximo usar lendários durante a série Por mais que seja Seja broken esse jogo Seja difícil demais Eu vou só com os Pokémons do game mesmo Se que eu for capturando pelo mapa E for treinando Porque realmente Tá osso Tá complicado E vamos lá Então temos aí o Skullboy Nioh E vamos pro próximo Deixa eu ajeitar a câmera aqui Que tá osso Mais um molequinho Lembrando A pergunta de hoje é Ó Scarberry Escutei o barulho do Scarberry A pergunta de hoje é Qual a possível vinda de uma série de Pokémon Sun e Moon aqui pro canal Assim que o jogo lançar Lá pro dia 20, 25 Eu vou estar começando uma série por aqui Eu quero saber de vocês Vocês querem ver qual? A Sun ou a Moon? Qual dessas vocês querem ver aqui no canal? Nijaski Nijaski é o seguinte Eu não tenho nem chance contra o Nijaski Nijaski é um Pokémon rápido Então eu vou trocar aqui Pra não tomar um golpe voador E não perder O meu Blaziken de graça Ai, olha Prejudicou a Switch, hein? Sword Dance Na força Ainda tem Speed Boost Aí ele vai dar Botão Pass Quer ver? Vou dar um Thunder Fang Mas Ó lá Botão Pass, mano Eu acertei, cara Falei sem querer Mais um de Speed Mais dois de ataque Sério? Sério? Thunder Wave Mas sério? Como é que eu vou matar o Shedinja? Se eu entregar o Blaziken Vai ser tenso Eu acabei de tirar o Gush Olha o Shadow Claw Aí tá com o Foco 7 Quer ver? Puta Não é que tá mesmo? Caramba Aí Equívoco deu paralisado Meu Deus do céu, hein? Eu falei por falar E ele tava mesmo Com o Foco 7 De jasping de merda Devia ter te batido Com o Blaze Kick Eu lembro que ele ficou com o 7 também Não Morreu E Ninja Boy Law Derrotado Inclusive uma bela carta No TCG De Ninja Boy Vamos usar aqui Deixa eu ver Duas Potions Vamos usar essas Potions Logo Tem umas 10 Per Potions Dá pra usar Super Potions Também No partir do próximo ginásio Só em Per Potions Tá bem alto os Pokémons O Blaze Kick Tá no level 54 Eu preciso treinar mais Do Raxorys Então eu vou colocar ele Em primeiro agora O restante já tá no level 50 O Raxorys Tá no 48 ainda Vou voltar com essa Parasol Lane Tem um Parasect Segundo o que ela falou ali É isso mesmo Ela tem um Parasect Só porque eu acabei de tirar o Blaze Que é do 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 Da Delete Ela Me vem com Parasect E vou destruindo aí Minha chulapida Que agora é o Raxorys Lindo Toma Um Pokémon Que tem um ataque Altíssimo Tem pra ninguém Mano Aqui é Body Builder Esse Pokémon Tem um ataque Alto demais Só falta aprender O Arquake E aí eu consigo fazer Um set competitivo Pra ele De Dragon Dance Dragoclaw Airtquake Eu coloquei Rock Smash Se eu não me engano Nele também Mas eu vou tirar Barulho de Scrag Vou pegar o T.M. aqui T.M. 32 Double Team Beleza Mais um O Youngster Dillon Ele tem um Agron Pode ser que seja Mega né Porque é só um Vamos lá Chulapina Se eu não me engano Você tem Rock Smash Esse Rock Smash Vai me ajudar agora Tem Esse Rock Smash Vai me ajudar agora Porque eu basto em duas fraquezas E tem Mega Agron mesmo Será que eu consigo Contra Mega Agron Credo Olha o Totomise Pra dobrar o Speed E deixar ele mais leve Pô Eu não tenho nem chance Contra Contra o Mega Agron Com esse tantinho De dano Que eu causei O único que derruba Ele bem É o Blaze Cara Esse Mega Agron Já dobrou o Speed Agora O que eu posso fazer É entrar com a Shark Xuxa E baixar o ataque Mas eu acho que ele deve ter Deve ter Airtquake Rock Slide E Iron Head Sei lá Só um instante Deixa eu atender o telefone Aqui Muito bem Não aconteceu nada Só avisando aqui E vamos lá Vamos continuando aqui Eu nem vi o que ele fez Eu nem vi o que ele fez Estava falando no telefone Eu nem vi o que ele fez Que verdade Ai 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 Desculpa o ouvido De quem estava assistindo o fone Ai 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 Estone Head Ai Desculpe Desculpe meu ouvido De quem estava ouvindo Vamos de Blaze Kick Esse Agro Esse Agro está mais rápido que tudo no meu time Estão Estone Head Estone Head E no critico Que bom Vamos dizer que o que me salvou aqui foi mesmo Por isso que eu devia ter dado Double Kick antes Mas ele fica tipo metal puro depois Spark level 51 E é isso daí Infelizmente o Sulapina tomou Estone Head Acho que está até agora Lá sofrendo com a dor Sofrendo É muito Nossa É muito forte É muito forte Esse jogo aqui Como vocês sabem O revive é mais caro Então eu não vou poder usar revive Durante a série Na verdade Não usei nenhum revive até agora Vou conversar aqui com os carinhas Pegar um item Não Não tem item Mas aqui tem Max Ether O item que serve para recuperar PPs de golpes gastados E aqui Vou pegar aqui O item também Que é o O item que serve para você pegar as cinzas do vulcão O saco de cinza E aí depois você troca essas cinzas por itens aqui Que seriam os itens antigos Eu fazia muito isso Na época Mal Cry do Skarmory de novo Tem um Ninja Boy Nesses buracos Aqui Achei Mais um Lembrando Esse episódio vai até a cidade de Falabor Que é ali do lado Nós estamos aí Acredito que já devemos estar aí Com quase 20 minutos De gameplay E eu vou gravar mais episódios ainda Porque eu estou atrasado Eu tenho que gravar também Showdown Porque eu estava fazendo ladder No showdown E eu tenho que gravar mais episódios Vou de Dragon Dance direto Porque eu quero garantir Que eu vou matar o próximo também Ele usou um layer de Spikes Cara, eu acho muito da hora O Asselver, mano Assim A posição dele De várias cruzadas Uma cara de onipotente Do caramba Tem Focus 7 Que ele não me deu Jogou outro layer de Spikes É o lead mesmo Só para jogar Spikes na arena Nossa, e ele tem o mesmo Speed aqui E o último dele é um Weezy Bom, como eu estou com o Dragon Dance Eu vou me arriscar Mas eu acho que eu não mato Porque o Weezy é um Pokémon Bastante defensivo Pelo lado físico É, eu não mato mesmo não E é um Pokémon Um abraço, Bifano Bifes adoram Pokémons de Veneno Um abraço aí para o Nicas Bifano Que adoro o Weezy Eu também gosto muito do Weezy Mas A primeira vez que eu vejo Pokémons de Veneno Eu lembro do Bifes Que adoro Pokémons de Veneno Tem uns layer de Spikes aí Jogou uns 3 layer de Spikes Porra Caramba, morreu E está muito forte Esse Pokémons, olha Black Sludge Black Sludge Certinho Vou usar o Slash aqui Só lembrando mais uma vez Essa versão de jogo aqui Ela é uma versão 100% competitiva Todos os NPCs do jogo Que seriam os treinadores Que você encontra durante Durante o jogo O in-game Todos eles o set é competitivo Então Para quem já está familiarizado aqui É um prato cheio É um puta de um jogo difícil mesmo E uma das melhores hackrooms E mais difíceis que eu já joguei aqui Tirando isso Não tem nada mudado Não tem fake mom Não tem história mudada Não tem nada Não tem carinho aqui Estamos chegando na cidade de Falabor Nessa cidade aqui Ainda tem mais alguns episódios Eu já tinha dito para alguns aqui Que até chegar Em Lava Dridge Ia ser alguns episódios Porque o caminho é longo Terceiro para o quarto de ginásio Sem dúvida é bastante longo Conversar com a Bridget aqui A Bridget não É a Lanete Conversar com a Lanete É que a Bridget é a irmã dela Quem não sabe A Lanete Ela é irmã Da Bridget Não sei se muitos de vocês sabiam Mas ela é irmã da Bridget A Bridget Ela cuida do Pokémon Box E também Do Poké Bank Agora que vocês conhecem E a Lanete Ela fala No desenho Ela fala Que ela é irmã da Bridget Enfim É Eu espero aí Que vocês tenham curtido esse episódio Lembrando mais uma vez Que a pergunta de hoje é Com a possível vinda De uma série de Pokémon Sun e Moon Aqui para o canal Qual versão você quer ver O gameplay Da Sun ou da Moon Coloque nos comentários aí E não esqueça De todos os episódios Eu faço uma pergunta Vocês respondem aí Eu interajo bastante Com vocês inscritos E também tanto responder Os comentários Mais uma vez Mandando salve para o Matheus Mandando salve para o pessoal Que pede salve aí Tá Que eu sempre esqueça De decorar os nomes Não me crucifiquem Continue acompanhando aqui O canal E se você gostou Já sabe Manda um like Se inscreva aqui para mais E compartilhe com os amigos Vamos tentar aí Chegar a um conteúdo maior Eu quero ver se eu chego A 5 mil inscritos Antes do lançamento De Sun e Moon Muito obrigado Da minha preferência E é isso então Senhores Deixa eu ir Que eu tenho que gravar vídeo De qualquer um showdown Ainda hoje Valeu Falou E até o próximo vídeo Amigos Fui Tchau 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 Tchau